Seguimos no assunto educação, depois da decisão de várias prefeituras catarinenses, agora o governador Jorginho Mello também afirmou que a vacina contra a Covid não vai ser obrigatória para a matrícula de crianças na rede estadual. Paulo Miller está chegando ao vivo com as informações. Bom dia, Paulo. Oi, Marta. Bom dia para você, para o Lucas, para quem está cedinho com a gente. O governador divulgou um vídeo informando a população de Santa Catarina que dispensa a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19. Isso no caso de crianças entre seis meses e quatro anos, que foram incluídas no Plano Nacional de Imunização, no dia 1º de janeiro, no calendário nacional de imunização, dessa obrigatoriedade da aplicação da vacina da Covid-19. De acordo com o governador, nenhuma escola da rede estadual de ensino, ou da própria rede privada, vai obrigar os pais a vacinarem os filhos para poder fazer essa matrícula. Inclusive, o governador disse que revogou um decreto que havia sido assinado na gestão anterior, obrigando os professores a se vacinarem contra a Covid-19 para poder trabalhar nas escolas aqui de Santa Catarina. De acordo com o governador, esse direito à vacina deve ser exercido pela vontade dos pais ou dos próprios professores. Cada um teria essa autonomia para poder fazer essa decisão. O governador segue algumas cidades que já fizeram decretos para desobrigar essa questão da vacina contra a Covid-19, a obrigatoriedade dela para entrar na rede de ensino, como Joinville, Blumenau, Rancho Queimado, Criciúma e Brusque. Que cada cidade apresentou um argumento diferente ali. Blumenau disse que, até de acordo com a Prefeitura de Blumenau, o que chamou a atenção ali, é que segue opcional a vacina, de acordo com os argumentos lá de Blumenau, que seria uma recomendação do próprio Ministério da Saúde. Mas o Ministério da Saúde que fez essa inclusão da obrigatoriedade da vacina da Covid-19 para crianças de seis meses até quatro anos no calendário nacional de imunização. Por um outro lado, estão vindo esses decretos, o Ministério Público de Santa Catarina está se posicionando. De acordo com o Ministério Público aqui do Estado, esses decretos seriam inconstitucionais, já que estariam contra leis estaduais, federais e também decisões do Supremo Tribunal Federal, que o Plano Nacional de Imunização seria soberano nesses decretos. Então, não pode ser violado. Ainda de acordo com o que o Ministério Público de Santa Catarina está divulgando, é que nenhuma escola deve bloquear a matrícula de alunos que não estão vacinados contra a Covid-19. Deve ser feita essa matrícula, mas comunicado aos pais sobre essa questão de que está lá no calendário de vacinação a obrigatoriedade, que precisariam fazer depois, posteriormente, essa regularização da carteirinha de vacinação. Inclusive, há uma lei estadual, argumentada pelo Ministério Público de Santa Catarina, que atribui um prazo de 30 dias para a apresentação dessa carteirinha de vacinação e para regularização. De acordo ainda com o Ministério Público do Estado, essa lei estadual, que é uma lei de 2009, ela prevê, inclusive, multas e outras responsabilizações para os pais que não recolocarem essa cadeneta de vacinação em dia. Fato é que é um assunto bastante polêmico, mas que as escolas não vão, neste momento, deixar de fazer a matrícula caso as crianças não estejam vacinadas, de acordo com esses decretos aí que estão sendo publicados e também com a própria decisão do governo do Estado de Santa Catarina. A gente segue acompanhando esse assunto. Lucas e Marta. Obrigada, Paulo.